Obrigado. Vamos tocar agora um tema de um grande disco que eu tenho, que é Estrangeiro. É uma bela música, tenho que dizer nome por velho, chama-se Branquinha, espero que goste. Eu sou apenas um velho baiano, um fulano, um caetano, um ano qualquer. Vou contra a via, canto contra a melodia, nada contra a maré. Que é que tu vê, que é que tu quer, tu quer tão rainha, branquinha, carioca de luz, própria luz. Só minha, quando todos os seus rosas luz, só minha, carnação da canção que compus. Quem conduz, vem, seduz. Este mulato, franzino, menino, destino de nunca ser homem, não. Este macaco, complexo, este sexo, equívoco, este gulhão. Namorando a lua e repetindo a lua é minha. Namorando a lua é minha, branquinha, branquinha, bororoquinha, guerreiro é. Rainha, de janeiro do rio, donde é, todinha, monoleno e pé no furacão. Meu irmão, neste mundo não. Rainha, de janeiro do rio, onde é, todinha, monoleno e pé no furacão. Estimulado, francinho, menino O destino de nunca ser homem, não Este macaco complexo, este sexo equívoco, este gregulhão Namorando a lua e repetindo a lua é minha Todinha, ororoquinha, guerreiro é Rainha de janeiro do rio Tonde é Sominha, mão no leve, pé no carnaval Não é o igual, neste mundo mau Aplausos 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 Aplausos